Música Fala galera, Devil Wolf trazendo mais um vídeo E hoje pessoal, eu vou estar mostrando como acessar o mundo secreto do Minecraft Onde tem todas as combinações possíveis de tudo Música 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 Nossa, você vai em criar novo mundo, vai ter mais opções de mundo Você vai escolher aqui, só que você clicando normalmente nunca vai achar Agora se você apertar a tecla shift Você vai clicando até achar o modo de debug Debug, sei lá como é o nome Você clica aqui em criar novo mundo E olha só, modo de jogo espectador Você pode olhar mas não pode tocar Música Vamos esperar um tempo Música E olha todas as combinações possíveis no Minecraft Música Todos os blocos Música Todos os tipos de trilhos, todas as flores Música Música Tô no modo espectador Música 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 E também tem, se você apertar o botão É, coloca o botão do meio do mouse Eu não sei o nome Música Música E essas coisas aqui, eu não sei o que serve Música 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 Se tiver afim de tentar Música E olha isso galera Música Olha só todas as combinações possíveis de redstone Música 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 Caraca Música Olha só galera Vamos ver o que acontece se a gente descer Não posso deixar de voar Então vamos descer para ver o que acontece Caraca galera Música Olha isso Vai fazer tipo uma intro Música 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 Olha Música Sei lá Então esse foi o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima